E o Rio de Janeiro, mais uma vez, foi palco do Rio Innovation Week. O maior evento de inovação, tecnologia e negócios da América Latina. E mais uma vez, eu estava lá. E agora, no palco do Arena Sociedade 5.0. Compartilhando minha visão sobre liderança, negociação e cultura organizacional. Falei para uma plateia incrível, com amigos, ex-alunos, parceiros de negócios e diversos players do mercado. Destacando a importância dos conceitos de ESG mais P, onde as pessoas são fundamentais no processo de inovação. A verdadeira inovação começa pelas pessoas, impulsionando mudanças e construindo um mundo melhor. Ao longo da minha carreira, eu aprendi que o segredo do sucesso está na minha paixão pelo que eu faço. Liderar com empatia e paixão transforma desafios em oportunidades. Criando assim um mundo mais sustentável e inclusivo. Siga a sua paixão. Acredite em você. Inove e colabore. Juntos inspiramos, capacitamos e lideramos pelo exemplo. Até o próximo Rio Innovation Week.